Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Bom, como vocês viram aí no último vídeo, o Simba chegou, o nosso cachorrinho, que eu falei, que eu anunciei no vlog, mas que eu tava fazendo no ano passado, em dezembro, que a gente ia pegar um cachorrinho, pegamos o Simba, faz uma semana que ele tá com a gente, e foi uma semana muito intensa, de muito aprendizado, tanto pra ele quanto pra gente. O Simba é da raça Shiba Inu, uma raça japonesa, muito primitiva, muito antiga, muito tradicional do Japão, que tem várias características únicas, assim. Eu falei um pouquinho sobre ele, sobre a raça, no Instagram, essa semana, se você não me acompanha lá ainda, arroba ela e americana, underline liana. O Simba tá com um pouquinho mais de dois meses, ele tá com 11 semanas, mais ou menos, foi por isso que a gente teve que esperar ele, porque pra entrar aqui na Suíça, ele tem que estar, pelo menos, com a primeira vacina, então a primeira vacina só podia ser dada com dois meses, então a gente teve que esperar. E pra colocar o chip também, né, todo cachorro aqui, que entra na Suíça, é obrigatório estar chipado, tem que ter um chip que coloca aqui no pescoço, pra identificar o cachorro, tem um número, né, tipo um número de identificação, tem um leitor de chip que coloca assim no pescoço e vê o número dele, através desse número pode ver que ele pertence a mim e tudo mais. Então essa é uma das razões pela qual não tem cachorro de rua aqui na Suíça, né, todo cachorro é identificado. E pra isso, né, pra poder entrar aqui, tinha que esperar ter a vacina e o chip, passaporte e tudo mais, então a gente teve que esperar dois meses, mas então agora ele tá aqui com a gente, ele ainda tá muito novinho, muito pequenininho, tem que aprender tudo, bastante trabalho, mas como eu tô trabalhando em casa e home office agora há dez meses e não temos nem previsão de quando voltar, por causa da situação do Covid aqui na Suíça, no mundo inteiro, eu achei, né, pensei, refleti muito antes de pegar o Simba e decidi que pelo Sim, exatamente por isso, porque agora como eu tô em casa, né, seria uma boa época pra treinar, né, treinar um filhotinho, pra poder estar em casa ensinando, né, que não é pra fazer xixi no lugar errado, que não é pra morder qualquer outra coisa que não seja os brinquedos dele, pra ensinar tudo e estar presente, não deixar ele sozinho, ter mais chance de dar certo, assim, né, ensinando tudo. Então, eu sei que é bastante trabalho, mas mesmo assim eu optei pelo Sim, ele tá aqui com a gente, tem dado certo essa primeira semana, como eu disse, né, foi a primeira semana, então, tudo novidade, todos os ambientes, ele nem conhece ainda todos os ambientes da casa, mas assim, já fui, né, conhecendo, se familiarizando com algumas áreas, com a gente também, né, com a nossa rotina, a hora de passear, a gente tem passeado com ele bastante, todos os dias, eu, né, principalmente, que eu tô em casa, então, na hora do almoço, depois do almoço, antes do almoço, eu sempre saio com ele também, à noite também, então, fiz alguns clipes, assim, esses passeios que a gente fez aqui em casa também, então, vou colocar agora, fazer uma compilação, assim, dos melhores momentos, aproveitar e ir colocando algumas informações, assim, também no vídeo, espero que vocês gostem, pra apresentar um novo membro da nossa família pra vocês, assim, mais oficialmente, né, porque aquele vídeo passado foi a chegada, né, como é que foi, tá, o primeiro dia aqui, a primeira noite, mas, é, agora achei que podia compilar essa primeira semana, aliás, ele tem dormido bem melhor, ele chorou nos dois primeiros dias, chorou bastante, quer dizer, bastante, né, chorava um pouquinho, não sabia onde tava, aí, depois, é, abri a porta, porque ele dorme no quarto, no meu quarto, né, na caminha dele, mas no meu quarto, e aí, depois, é, de madrugada, eu acordei com ele, aí, ele veio, bebeu água, eu coloquei no tapetinho higiênico dele pra ele fazer o xixi e tudo mais, e aí, depois, voltamos a dormir, mas aí, vira e mexe, né, de vez em quando, ele acordava ainda, assim, meio desnorteado, né, acho que também sentindo falta, é, de onde ele tava, a antiga família dele se familiarizando com a nova família, então, já no terceiro dia, é, eu andei bastante com ele também, à noite, já, também, esperando que isso facilitasse a noite, ele dormisse melhor, adiantou, então, desde a terceira noite, que ele não chora mais, enfim, tem muita coisa pra falar do Simba, dessa raça Shiba Inu, também, que é nova pra gente, apesar de eu ter pesquisado muito, antes de pegar o Simba, é, sobre essa raça, né, pra conhecer melhor e tudo, já da personalidade, características específicas dessa raça, cada cachorro é diferente, então, a gente tá aprendendo, é, sobre o Simba, né, e o Simba a viver com a gente, então, eu acho que vai ter muita coisa pra falar, muita coisa pra mostrar, mas, então, achei que essa primeira semana poderia ser especial, e deixar registrada, então, resolvi vir aqui falar pessoalmente, então, vou deixar vocês aí, agora, com a compilação de alguns vídeos, melhores momentos, e com algumas informações, espero que você goste, se tiverem alguma pergunta, alguma experiência, fiquem à vontade aí nos comentários, tá certo? Um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!